Bem vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Galera, esse mês de dezembro tá bombando, jogo grátis, jogo com desconto Descontos de 70%, 90% não tem não, esse eu não achei ainda não Mas se eu achar eu trago pra vocês aqui Mas pra você ficar por dentro desse desconto de 90%, essas coisas assim Grátis, me segue no meu Instagram, vai tá passando aqui embaixo Ali embaixo, ali, ali embaixo Passando ali embaixo no meu Instagram, me segue lá que eu posto nos stories Eu solto lá e tem que correr, tem que ser rápido Mas vamos lá, é o seguinte galera Loja da Steam, Steam tá com muitas promoções Promoção de fim de ano vai do dia 22 de ontem, né Até o dia 5 de janeiro, então você tem que correr pra pegar Among Us tá com 20% de desconto Tá custando apenas 8 reais Cacilda, não tinha visto Vou pegar 8 reais Vou botar no carrinho, deixa eu ver o que acontece Tá no meu carrinho, olha lá Among Us já tá no meu carrinho, vamos voltar aqui pra loja Ah, Among Us, 8 reais, cara, você não pode perder 8 reais Destiny 2, cara, tá de graça Não sei até que dia que ele não diz Mas tá de grátis Tá de grátis, é só você chegar aqui e baixar Você vai poder jogar Destiny 2 É por um período, óbvio, né? Não é pra sempre Mas tá valendo Monster Hunt 34% de desconto Por 46 reais Se você gosta Desse tipo de jogo Corre aqui, meu irmão, é só até o dia 5 de janeiro Vamos lá, temos mais uns aqui, ó Ó 75% de desconto Planet Coaster Esse aqui é a Steam Deu de Graça Tem uns meses aí Se você não pegou Pode agora pegar 20 pratas 20 bolsos Pra você Ó, tem outro aqui, olha 50% de desconto House Flipper Não conhece você não, cara House Deixa eu ver aqui House Flipper é a oportunidade única Para se tornar uma equipe de renovação De um homem só Compre concertos Casas devastadas É tipo Irmãos da Obra É parecido Mas é só você Interessante Jurassic World, galera Tá simplesmente Caraca Aí, eu falei que não tinha? 90% de desconto Cara Jurassic World Evolution Tá saindo por 7 reais Aí, muito boa essa promoção, hein, cara 90% Que jogo é esse aqui? Tabs Não conheço esse jogo Nunca vi Saindo por 18 reais 35% de desconto Deve ser ruim esse jogo aqui Não é Esquisito Vamos lá, esse aqui Scrap Mechanic Tá saindo por 24 reais Com 33% de desconto Não conheço não É Survival Scrap Mechanic Depois eu vou baixar Pra ver Vamos pegar umas gameplay Pra ver Parece interessante Não sei se é bom o jogo Esse que é o problema Temos que ver uma gameplay antes Mas assim Tem que ser rápido, hein Plameo Party O que é isso daqui, cara Plameo Party 40% de desconto Pra jogar com a galera Isso aqui é interessante Far Cry 5, galera 80% de desconto Sinistro Tá saindo por 35 reais, cara 35 bolsos Que isso, cara 80% de desconto Far Cry 5 Se você queria pegar E não pegou ainda A hora é agora Green Hell 25% de desconto Assassin's Creed Odyssey Olha aí, galera 70% de desconto É muita coisa É muita coisa Saindo por 53 reais, cara Peraí, se você gosta De Assassin's Creed A hora é agora, cara Porra, não tem que Não pode perder tempo, não Farming Simulator Por 30% de desconto Conor Exiles Por 65% de desconto É um bom desconto, cara É um bom desconto 34 reais Tá saindo Tekken 7 75% de desconto The Sims 4 Saindo por 18 Ou 19 reais 88% de desconto Se você gosta A hora é agora, cara A The Sims 4 Interessante, hein Interessante E um jogo Chamada Que é o nosso jogo aqui Deixa eu ver Warhammer Verminitude 2 Nunca ouvi falar desse jogo Mas tá por 75% de desconto Cara Tem muitas promoções maneiras Aqui na Steam Acho que vale a pena Você dar uma olhada aqui Caraca 90% de desconto Faz o seguinte, olha Eu vou mostrar aqui Os jogos que estão Com 90% de desconto Lá no meu Instagram Beleza? Dá um pulo lá no meu Instagram Se inscreve Eu vou mostrar lá nos meus stories Galera Tem muita coisa Você tem que dar uma grande olhada aqui Tem muita promoção Tem coisas que você nunca imaginou Que ia estar na promoção Tem os joguinhos bobinhos Por exemplo Trick Tower Tá por 9 reais Vale a pena Por 9 reais Cara Tem muita coisa aqui Que você tem que pesquisar Com uma promoção muito boa Eu vou Me seguir lá no Instagram Que o que tiver uma boa promoção Eu vou Revelar lá no Instagram Tá? Mais de 80% Eu vou revelar lá no Instagram Beleza? Vou mandar lá nos stories Bom, esse aqui foi um vídeo Pra te alertar Que tem mais coisas Mais jogos em promoção Que você pode pegar Por um precinho Bem agradável Jogos AAA Como Far Cry 5 Se você gostou desse vídeo Se foi útil pra você Não esquece Importante Compartilhe com os amigos Pra ser útil pra eles também Não esquece De se inscrever no canal Deixa o like Deixa o comentário também aqui Valeu galera Até o próximo vídeo Um abraço Tamo junto